Bem galera, saiu a nova atualização aqui no anime Adventures E claro que a gente vai tá coletando as novas personagens aqui dentro Só tem uma coisa, veio muito diferente essa atualização E o pior de tudo galera, eu não peguei a Idol Eu esqueci de vir no passe de batalha O passe de batalha trocou E eu não peguei a Idol cara, eu perdi a Idol Eu vou ter que pegar por trade Eu esqueci completamente, eu tô muito triste Porque é a meta da meta do meta, tá ligado? Então, ai, que ódio Mas paz e amor rapaziada, tamo aqui de volta Porque aqui a gente tem um novo personagem Ou melhor dizendo, um novo summon do evento Contém unidades limitadas exclusivas E a gente tem esse itemzinho aqui, né Que seria uma gema Eu tô com 52 Inclusive, ah, o que? Ah tá, 10 são 100, então eu tenho que pegar só uma em uma Ah, faz sentido agora galera Nossa, veio um épico com adepto aqui Oh, esse summonzinho aqui é bem da hora, né? Bem diferenciado Bom, pra você tá coletando esses itens dali, família Vocês precisam fazer o seguinte Podem fazer o portal Que inclusive eu já tô aqui fazendo Se liga só Tem portal tier 0 Portal tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 6 Tier 5 E mano, vários tierzinhos aí Que vai tá vindo o portal secreto Que no caso pode tá vindo Nesses 6 aqui, ó Chance de dopre o secret portal Então isso aqui é um pouco complicado Um pouquinho difícil, digamos assim Mas não tem problema A gente consegue destruir todo mundo Ok? Bom, se liga aí só Eu agora quero vir aqui, ó Portal das Cidades das Bruxas Aqui a gente pode estar coletando Vários itenzinhos aqui Eu vou comprar logo 100 Vapo, toma E claro, pra evoluir os personagens A gente tem aqui os itens de evolução Que custam 500 Então a gente tem que fazer bastante portal, inclusive Você pode também tá comprando portal Ou dropar o portal E o portalzinho tá 200 gemas Ok, tudo bem Eu vou comprar aqui mais 100 Porque, cara, eu vou comprar tudo, né? Eu vou economizar pra quê? Pra nada Óbvio Então agora eu consigo tá coletando aqui, ó Bus 100 Será que a gente vai... Eu esqueci de botar poção Ai, mano, eu esqueci de botar poção Meu Deus do céu, galera Tô triste Ah, mas tudo bem Ok Vocês podem tá vendo que eu não coletei absolutamente nada Tô nem aí Eu vou usar uma poção Aqui, ó Poção Usar Beleza Luckbuster É, se liga aí só A gente pode tá aqui, ó Coletando O Pena Mythical Que é o PT Se eu não tô enganado Porque, obviamente, eu não vou ter sorte de tá coletando isso tudo É, olha só minha sortezinha Que coisa boa Não veio absolutamente nada Oh, coisa legal E olhem só A gente fez aqui 22 de 50 De 100, na verdade, né Então eu ainda tenho que farmar bastante Eu vou tentar coletar aqui Nesses últimos estrelas que a gente pode E o farmzinho pode ser um pouquinho complicado também É, eu não consegui absolutamente nada Gastando 220 gemas E aqui a gente tem a chance, né 2%, 25%... Caraca, mano 25% é bastante coisa Eu tava com luck ainda Que isso E sei lá, mano São 4 personagens ainda Nossa senhora Eu fui aqui muito azarado A gente está indo Num tier Tipo 10, ok Isso é muita coisa E a dificuldade vai ser insana Tô com medo 141 mil Oh, meu Deus do céu Pô, galera Falar a verdade pra vocês Não dá não, mano Esse aqui é muito forte Eu sou muito ruim, cara Eu trouxe dinâmica Na parada física E a gente vai de beijo Eu tenho certeza absoluta disso Tier 8 possivelmente vai dar Tier 10, mano Só pra galera que tem única aí Porque o negócio lá é complicado Apesar que se eu tivesse ido com físico Poderia ter dado melhor, né Mas tudo bem Bem, agora aqui Meu Deus A idol, galera Não, eu não tenho Eu tô muito triste Eu não peguei a idol Ah, isso vai ser muito ruim Até ela virar trader Mas tudo bem Bom, aqui obviamente Não era pra ter começado com o Nami Só que o pessoal aqui Tem o Itachi melhor que o meu Então eu prefiro começar com a Namizinha Ok? Daquele jeito Não me critiquem E só vamos lá Vamos ver quantos que a gente vai estar conseguindo Farmar aqui Pô, eu falo pra vocês Ainda vou botar uma wandzinha aqui Só pra ficar bonito Ah, mano Tem automático agora Que isso Finalmente colocaram automático Ok, isso vai ser muito bom Foi sensacional isso Bom, agora eu vou estar colocando aqui Um Usopp Ok? Pra gente estar conseguindo dar aquele daninho Bruto que ele tem Que é irado demais Vai, meu parceiro Usopp Agora dá aqueles upgrades Mas tá sendo derrotado Muito fast Muito rápido mesmo Olha isso Meu Deus Que absurdo Ainda bem que eu não coloquei o meu aqui, né? Senão ia ser desumildaço Mas tudo bem Vamos ver agora aqui o que a gente vai estar ganhando Ah, olha Veio 16 Eita, mano Veio mais um portal mítico Mais um portal mítico Não veio o secret Se liga, galera Eu coletei aqui Um portal secreto Só que a gente precisa de 4 deles E eu só tenho 1 Isso é muito troll Ok? Mas agora a gente vai fazer o tier 10 De magia Era o que a gente queria E espero que venha mais um secretozinho, né? Ah, vai ser bom demais Meu Deus, galera Olha isso aqui É uma minhoca gigantesca E pelo amor de Deus O cara aqui Olha só, mano Olha o Lucas Ah, o cara é muito sortudo Ele tem escanô de único, tá ligado? Ah, o cara é muito bom no farm Mas não tem jeito E já foi GG Só volta esse carinha da armadura agora Bom, o carinha da armadura agora foi Totalmente destruído E vamos ver aqui 25 Opa Deixa eu ver aqui O que a gente ganhou 13 Ai, 13 Meu Deus Você que foi horrível Vamos lá Que dessa vez a gente está aqui Mais um personagem Que a gente pode estar Coletando secreto Ah, eu espero que vai dar bom É... Esse aqui está dando um pouco ruim Porque veio o físico, né? O outro de magia É muito melhor para iniciar Mas tudo bem, né? A gente continua aqui Confiando Ah, cara Eu preciso farmar um pouco nessa, vai Bem, agora a gente chegou aqui Na wave 15 E meus amigos O que isso aqui é complicado Vocês não estão ligados É... O pessoal precisa de unique Isso aqui, velho O farmzinho vai ser bem difícil Ah, eu só queria ter ido, cara Ajudaria bastante Mas tudo bem Eu não faço praticamente nada, né? Eu não trouxe físico Eu só meio que um suporte Vou tacando lentidão de início Taco usup E só fico ali segurando bem de boas Aí eu venho aqui atrás Dou upgrade aqui E pronto Esse sou eu Um suporte O pessoal tem unique O que eu vou fazer? Não tem unique Vou fazer nada Vou ficar dando suporte Para o pessoal ficar farmando Paralisou o tempo Agora temos aqui a Charlotte passando Pô, meu Deus Está com metade da vida Menos da metade já Eu acho que vai estar dando Bom, assim eu espero, né? Bom, agora a Charlotte passou A gente não tem mais nenhum personagem dando dano Está tudo aqui atrás Oh, meu Deus do céu Pronto, galera Agora... Ih, caraca Voltou lá para trás já Esse aqui foi o Lau Ok, tudo bem Vai dar muito daninho agora Pronto Olha, mano O Lau também é muito interessante aqui, né? Para dar esse teleporte Nossa senhora Isso aqui foi muito complicado, cara Ok, tudo bem Foi GG Vamos ver se a gente vai estar ganhando alguma coisa aqui Deixa eu ver 17 apenas Portal Mítico É F Bom, vamos tentar a sorte mais uma vez Acredito eu que a gente consiga aqui Está comprando Vamos comprar esse aqui Comprar Comprar mais esse aqui Beleza, galera Gastamos tudo E a gente tem mais nada que possa estar comprando Agora vamos em jogar Não jogar não Invocar, né? Quantos que a gente tem aqui? Ahn... Beleza Eu vou estar colocando aqui Nossa poção Não sei nem se a poção ajuda aqui Mas eu vou colocar Apesar que também Falar a verdade para vocês Essas personagens que estão no Summon Elas não são tão fortes Entende? Mas são personagens limitadas Então a gente busca Tentar pegar Eu quero pegar mais a Secret Estão falando que é o mais forte Que está dentro do jogo E eu vou tentar Eu não vou ficar coletando Tentando pegar esses personagens não É... Muito farmzinho Eu vou tentar coletar Só depois que tenta pegar a Secret Porque senão não vai valer muito a pena não Olha lá A gente está tendo muita pouca sorte E para estar coletando A evolução São 500 Tá ligado? É muita coisa E a gente ganha basicamente 16 por partida Então são muitas partidas Que a gente tem que estar jogando Tá ligado? Mais 50 portais praticamente Então se liga aqui Agora eu consegui Alguns portais interessantes A gente tem o portal Tier 6 Portal Tier 6 Tier 7 Tier 6 Nossa senhora Cara Eu parei de pegar o portal Tier 8 E Tier 9 Isso não foi tão legal Na verdade Mas tudo bem A gente consegue Estar melhorando isso aí Mas pelo menos no Tier 6 A gente consegue Dropar Portal Isso já é um pouco interessante Só os Ruades Que não vai ser tão bom E isso aqui Vai ser o mais tenso A gente precisa Estar coletando 4 Então é basicamente Na sorte É isso aqui A gente precisa A gente precisa Para ver É isso aqui É isso aí E isso aí